Fala galera, eu estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar Among Us Tô com o meu fone aqui, não sei se o som tá bom, o microfone tá pertinho da minha boca Eu tô sem o webcam porque não tá dando pra colocar o webcam, mas então, vamos jogar Among, deixa eu ver se minha conta tá aqui, deve tá, peraí, minha conta, é, tá aqui Mortandela, que é meu nome, vamos lá né, vamos jogar umas partidinhas em 2024, sim, você pergunta quem joga Among em 2024, eu te respondo eu, e bora lá né, faz muito tempo que eu não jogo Among, nossa, que esse ano, meu Deus do céu, seja lindo e belo, amém, e aí eu já entro com a braba, deixa eu ver, deixa eu ver meu guarda-roupa aqui, rapido, hum hum, eu não tenho nenhum mascote, até hoje eu me pergunto o que aconteceu com aqueles mascotes que eu sei lá, que tinha tipo uma criancinha, três ouro, nossa, acho que eu vou colocar esse aqui, vou colocar outro chapéu, não deu tempo de colocar outro chapéu, agora tem profissões, eu acho que no último vídeo de Among eu não tinha profissões, tripulante, é, tinha, acho que não tinha profissões, fazer task né, porque nessa vida só sou tripulante, dificilmente eu sou impostor, e eu pretendo gravar, tipo, todos os vídeos de Among eu for sozinho, aqui, mas vou tentar gravar um, quem sabe né, gravar um dia com os amigos, é, travou, o Among tra, ah, o Among travou por causa do, de que encontraram um corpo, hum, não, tem um rato na sala, matou, entrou no duto, tem um não sei o que, alguém pode ver, mano, nem acredito que tá aqui e pra, hum, hum, não entendi, vou, vou, vou perguntar quem aqui, onde, quem e onde são, certeza, que eu não sou respeito de ninguém, rato rosa, eu vejo, tem asteroide, hum, rato rosa, até hoje não sei como que faz pra ficar duas curvas aí, acho que é uma skin, ah, é uma skin, agora que eu lembrei, ah, mas vou pular essa rotação, não tem pra, não tem o que fazer, né, só encontrar num corpo e é isso, então em modo anônimo, hum, hum, lado anônimo, ano, 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 anônimo, é, isso daí, hum, tem uma tarefa lá embaixo, comunicação, ah, não, download, download demora que sobe, filha, pelo menos um tempinho, né, da tempo do imposto aqui, mata ainda tomar um café, eu vou ter que levar lá pro outro lado, aqui, hum, 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 recentemente, eu tinha baixado uma mão e pensei, ah, que tal eu gravar um vídeo, né, não, e tô aqui, meus vídeos sempre saem de uma ideia aleatória, velho, que nem o último que saiu agora, do Saitama Battlegrounds, que eu fiz com o Buffo Buffo, se vocês quiserem ir lá ver, é, eu vou deixar aqui na descrição, ou até no comentário, mesmo, ah, mas recentemente eu não sei se também, ou através do YouTube, mas o link agora não tá indo, não sei porquê, se não for ele, é meta, não fui eu, vinho, então, porque tinha rastros azul, claro, e não fez asteroides, tem que tirar um, tempo, hum, 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 um rato, senti o cheiro, verde sus, até agora não, não sei em que eu vou votar, esse ano ainda, que eu tô falando pelo meu fã do chat, hein, não, eu chato até consegui falar, hum, não entendi, eu fiz sim, vem ver meus hostéis, é, não sei em que eu vou votar não, até agora, nossa, aquele dali foi, E aí, pelo menos um, agora só tem dois, vou fazer task no lugar mais perigoso desse mundo, quer dizer, dessa nave, elétrica, né, topo da elétrica, tenho trauma desse lugar, era aqui, né, é aqui, Eu acho que agora eu termino minhas testes, aí eu vou para as câmeras, é, não vou para as câmeras mais não, ó, Vinho, ô chato, viu, marrom, de quem, ô rosa tava me seguindo agora, putz, quem foi mesmo, ah, foi o Amora, Puts, nem deu nem tempo de concluir minha tarefa, sempre é assim, velho, sempre é assim, não dá tempo de eu concluir minha tarefa e de alguém me passar peixeira, é, vamos, vamos ver, né, eu vou terminar pelo menos as tarefas que eu não consegui terminar, porque os caras ficam chamando muito a emergência, e agora eu morri, ó lá, coisa, né, Ninguém apareceu, porque eu sou isso, fiquei solitário, eu vi o marrom fazendo, descubra, marrom, eu só não fui até ele, rosa é chato, e chato, eu vi ele, não sei, mas ele ia passar, não sei, mais alguém viu, verde sus, eu vi ele fazendo, nossa senhora, mensagem, apareceu uma mensagem do zap aqui, que menino, eu não sei porquê, mas no meu celular as mensagens do zap ou instagram são gigantescas, ou seja, quando eu tô jogando, apareceu uma mensagem tamanho do mundo na minha tela, e o cara não era o impostor, não sou, é, eu vou terminar minhas testes, que é melhor, era aqui, era, onde que era, ah, aqui, é aqui, é aqui, Ainda bem que deu tempo de concluir minha tarefa antes desse cara apertar o botão, Bora ver, bora ver, ainda tem dois e tem... Dois, três, sabe, seis pessoas, Seis pessoas e dois impostores, Rosa claro tá acusando todo mundo, rapaz, Rosa claro seria o rato, porque ele tem duas cores, né, rosa claro com preto, cinza, sei lá, Branco então, se fosse tirar o branco, já tira mais um impostor, o outro eu não sei, porque eu só tô mostrando branco mesmo, ó, bom, hn, bora eu, bora eu, oh, bora eu, ai, não, Nem, bora eu, o outro, oh, bora eu, bora eu, a não, Nicole é a chefe, Oi, eu sou o irmão da Ivy, Eu não sei porque, mas, do nada, não foi possível obter na localização atual, O seu lá, mandou essa braba aí, bem capaz de eu ir só duas partidas porque vai ser duas partidas inteira né depende da duração delas é que tá durando demais porém é só os impostos a fazer um double kill aí que acaba literalmente E também não tem ninguém que faz task, né, só eu nessa bagaça e alguns caras, porque olha o tanto que essa barra, tá na metade, tá nem na metade, podemos se dizer assim, podemos se dizer assim. Que ele não possa assombrar, acho que eu vou assombrar o branco, quem manda ter me matado, assombração, eu vou pedir o seu like então, e o seu compartilhamento, deixa quieto, não sou bom pra ser batasma não. Então eles eliminam impostor, se o impostor ganha. Branco. Branco e mais alguém. Uhum, eu fiz um monte de task. Branco. Isso mesmo, o branco e... Vamos ao branco primeiro. Sim, é o branco. Branco primeiro. Branco me matou. Vamos de branco então. Então o branco rodou, né. Se o branco rodou, pelo menos vai ter mais chance agora. Pelo menos mais chance. É, eu terminei todas as minhas task, agora é só ver. Só ver o desenrolar dessa história. Branco, quem eu te postou, eu voto em mim então. Pronto. É a pressão. É a pressão, beleza. O cara vai quitar? Ficou muito calado. Agora era um impostor. Ainda falta um. Beleza. Mas já, velho. Bug. Oxe. Eu nem vim. Que isso? Agora é do tipo desistir. É do tipo desistir. Foi bug. Foi bug, mas... Agora ajeitaram-se o quê. Mostra a pressão. O chat do Among Us está censurando mais do que o do Roblox, velho. Pelo menos o meu ver. Se não for, é o verde. Pera. E o... O verde já morreu, né? Faz tempo. Errei. Eu aposto que é o... Rapaz. Eu não sei quem é outro impostor. Eu sabia do branco, pelo menos. Tchau, pre. Bem, depois que eu escrevi certo. Não que eu seja um professor de português, mas né? Ah, ganhemos. Ganhemos. Vou jogar de novo. Só essa partida aqui. É capaz dessa partida ou eu ser algum tripulante de novo. Ou eu ser alguma coisa lá, como é que é o nome daquilo. Esqueci. Cientista ou engenheiro. Dificilmente eu... Ah, peraí que eu tô... Eu vou... É, eu tô gostejando. Dificilmente eu sou impostor. Dificilmente. Muito dificilmente. Hum, 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 hum. Algo de todo mundo. Começa. Não é mesmo, né? Vai começar não? Começa. Não começa mais não, hein? Começa mais não, hein? Começa mais não, hein? Ei, namor... Só por quê? Eu vou ficar puxando essa coisa aqui por causa do meu toque fantasma. É mesmo, já virou meu companheiro já de longa data. Nossa... O ping tá como? É capaz de eu ser desconectado nessa. Meu ping tá alto, ó. Não disse. Não disse. Não, acho que não tem um vídeo que eu fui impostor, véi. Dificilmente. Agora tem essa task, véi. Task do duto. Ah, não, véi. Que sacanagem. Olha o nome do cara. Onde? Quem? E onde? Tem meta. Oxi. E onde? Esse ano tem meta. Vish, companheiro. Esse ano, então. Acho que eu vou fazer... Essa segunda parte eu vou fazer até morrer. Quando eu morrer, acaba. Vou pular. Não tenho certeza nenhuma, né? Vamos ver até esse ano. Tem scan, esse ano. Tem scan, onde você tava? Reactor. Ok, vou ver. Skip. Já skipei já. Faz tempo. Olha os caras aí. O cara aí não quer skipar. Nossa, assim. Agora que eu fui ver o tanto de experiência que o cara tem. Tem 96, cara. Não é de experiência. Eu tenho 23. Olha aqui. Minha conta é nova. Eu acho que seja nova. Não falei muito tempo que eu criei, ó. Opa. O mago. Quem fica? 07033. eu não consigo fazer minhas tarefas tá impossível fazer tarefa o cara não aguenta aí o cara não aguenta deve estar dois segundos com o dao agora de matar a ver cada dois segundos é um corpo foi lá e matou e ele matou self self foi o ciano eu sei que tem pobre aviação mas o que é o que ele aprendeu sei que para de novo pode matar mais enquanto eu fazia até vou pular votação de novo porque vou ficar maluco já só quero fazer minhas testes e expulsar algum postura aqui só isso não é o lima tirem ele enquanto eu fiz até que tem ele vai volta aí na filha a barra até subiu se liga lima o avô e volta aí na hora é a visual a tá e demora para votar em ah tá não era e ainda tem três o 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 Nossa senhora, então envia alguma coisa aqui, hum hum, tá bem calmo por enquanto, eu morri aí, só morri ou calavei, nessa segunda partida aqui tô durando mais eu acho, eu tinha uma tarefa lá na elétrica, ah tá, não, entendi ó, é, mas então de resumo foi isso, duas partidas, é, o que que eu ganhei nessas duas partidas, só sendo impostor mesmo, não, só sendo tripulante mesmo, é, mas então foi literalmente isso aí, se quiser deixar seu like aí pra ajudar, deixa seu like aí, não tô, nossa, se me perguntar, porque o canal tá bem parado, é, tá parado, tá saindo vídeo, é, de negócio de um mês pra outro, eu não tô tendo muito tempo pra gravar por causa do integral agora que eu chego na escola, é basicamente isso aí, porém, quando eu tiver um tempinho eu gravo aqui e posto, eu não vou abandonar o canal, vou deixar pra tipo, quando eu tiver um tempinho eu gravo e posto aqui, ou posso até fazer uma live se der, só que eu não sei se eu vou fazer uma live no YouTube ou na Twitch, pra quem não sabe eu também tenho um canal na Twitch, se vocês quiserem, é, eu deixo ele aqui nos comentários, ou no, na descrição, mas então foi isso, e, tchau, meu gravador bugou.